Quando eu era mais novo A minha mãe sempre dizia Que eu tinha que dar valor A tudo que ela fazia Mas o tempo foi passando Isso de mim não saia É um dia especial Eu fui embora pra ma... Vamos lá galera, vamos resolver uma questão aqui que o nosso amigo Bruno mandou Ele falou assim A solução vem de equação assim Que nos reais Deixou bem claro Que é no campo dos reais O campo dos reais É x mais 1 ao cubo Que multiplica 2x menos 1 elevado à quarta Dividido por x ao quadrado Menos 17x mais 23 Que é igual a zero Se você fizer Se você for resolver A equação do segundo grau que está no denominador Você vai verificar que ela Não tem raiz real Tem raiz Imaginárias e elementos complexos Beleza? Se você fizer aqui O delta vai ser menor que zero Então ela não possui raiz reais Beleza? Então eu vou focar no numerador Deixi Que é um segundo passo X mais 1 Que é zero X Igual mesmo Beleza? E agora vamos pro nosso segundo passo É resolver a outra equação daqui Vou achar o zero dela 2x menos 1 Igual a zero 2x igual a 1 Logo x igual a 1 E o 2 está multiplicando Passa a dividir Então x igual a 1 Beleza? Lembrando que essa raiz Essa raiz Ela é tripla Olha a multiplicidade dela Aparece 3 vezes Quer dizer que a raiz Menos 1 Ela aparece 3 vezes E a raiz Meio Ela aparece 4 vezes Tá? Sandro Você vai fazer aquelas interseções? Não Você que Acompanha aí as resoluções De inequação No meu canal Você vai ver que não é assim mesmo Tá? Vou marcar agora Os pontos aqui As raízes É O intervalo fechado Meio Intervalo fechado Que é menor ou igual 1 E esses pontos Servem como solução Né? Agora vamos lá Ó Essa função É presente Positivo Essa meia Positiva Mais vezes mais Dá mais Então eu começo Colocar o sinal a partir daqui Da direita para a esquerda Então Mais Aí lembra aquela raiz Chegou na raiz Trocava o sinal Mas calma O expoente Aqui ó Tá vendo aqui ó Meio Essa raiz Ela tem um expoente par Se o expoente é par Eu vou manter o sinal Continua mais Beleza ó Bateu na raiz Troca o sinal Porém Se O expoente dessa raiz O expoente Para manter o sinal Que tá aqui ó Veio Quando bater na raiz Será que eu vou manter o sinal de mais Ou vou trocar para menos Eu vou olhar aqui pro expoente Ah O expoente sempre é limpa Então Troca o sinal Expoente limpa Troca o sinal Expoente par Mantém o sinal Então O que acontece A questão tá contida Né Valores de x menores ou iguais a zero Tá Então Você vai pegar aqui um g negativo Mas Muito cuidado com essa questão Tá Cuidado Por você não querer marcar a letra A Porém O que acontece Lembra no início da resolução Esses dois pontos Quando tu falou no intervalo Tu falou no ponto E Essa raiz aqui Ela faz parte da solução Então Olha só Conjunto solução É A solução aí Deixa eu mudar aqui agora Tá A solução Vai ser Intervalo aberto Menos Esse ponto Ele vai de menos 1 até o infinito Menos 1 até o infinito Fechado Menos 1 União Com esse ponto aqui Tá Esse ponto Ele faz parte da solução Vê se ele faz parte ou não faz parte Ó Esse termo aqui ó Se x foi igual a meio 2 vezes meio vai dar 1 1 menos 1 Zero Zero Menor igual a zero Satisfaz Beleza? Então tá aí Cabaleto letra B Cabaleto letra B Procede Tchau 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 Tchau